Rapaziada, hoje, mano, é o grande racha entre esses dois carros conversível. Aqui desse lado direito estamos com a Land Rover conversível, mas conhecido como a maior carro mais caro desse mundo, porque ele só é caro. Agora... Meu Deus do céu, ele pode ter 60 reservas de novo. Mano do céu, eu vou falar uma coisa pra você, gente. Esse carro é forte, mas o Thiago, ele comprou uma BMW 428i conversível também, que o motor é 2.0 turbo, rapaziada. Agora imagina, olha o Gui ralando o meu carro inteiro ali, ó. Vai, Gui, vai. Mano, é o seguinte, Thiago, sabe o que a gente tem aqui? Um cheiro de o quê? Perdeu. Thiago, você, você tá intimando. Uma Land Rover pesada, correr com o seu carro, que ele é esportivo. Você não quis pegar meu Camaro no primeiro racha. Essa aqui eu não quis. Tem opção. Você escolher, é o quê? Assim, ó. Olha essa cena. Quem tem que ver uma cena dessa? Não, é só Veloce Furiosa que vê isso aqui. É, entendeu? Conversível versus conversível. Não, demorou. É o bonito agora. Mas se eu perder, eu vou pegar o Camaro? Eu te dou o direito, que eu tenho um chefão pra mim chegar. Que é o Renato. Que é o Renato. Eu tenho que chegar nele, viado. Tá. E aí depois eu te dou essa opção, se você quiser ir com o Camaro. Não, demorou. Eu vou falar agora de motor e carro, rapaziada. Thiago, aqui o seu carro, a sua BMW, é 2.0 turbo. Turbo. Sério? Sério? Não é certo? É 245 cavalos original. Agora, a minha Land Rover, ela é 2.0 turbo também. É, e é 245 cavalos. É? Tá vendo? Só que é o tamanho do meu carro e é o tamanho do seu. O meu é mais pesado, o seu é mais leve. O meu é a tração 4x4, o seu é a tração dianteira. E assim, Paulo? Ah, a gente tem uma... Não, a sua dianteira? A minha traseira. Então, a traseira. Você falou o quê? Dianteira? Ah, não sabia. Ah, traseirinha. É ruim traseira. Não, não é ruim, não. É bom. E outra, tem uma coisinha que fala o Thiago. Ah. O quê? Eu não caro com ele, mano. Ah, você remapeou. Mas assim, só vai funcionar bem se eu jogar no modo Sport. Eu vou no modo Comfort com você, normal. Pode tomar pau. Vamos ver, então. Se eu tomar pau... Ah, você vai colocar no modo... Tá. É, que eu gastei dinheiro pra me ganhar o rastro, entendeu? Tá bom, então. Fechou. Eu vou usar o que eu tenho, meu favor. A minha não remapeei até hoje, velho. Eu vou remapear a minha Land Rover, rapaziada. Mas, mano, foi o que o Thiago falou, velho. A gente tá com só esse carro conversível aqui, tá ligado? Thiago. Nem quem ganhar, nem quem perder. Não, já falei. Sempre uma brincadeira. A gente tá numa rua. Pode ver, ó. Mano, sem ninguém, tá aberto. É só esticar, parou, volta, pronto. É, mano. Rapaziada, olha isso aqui, mano. Uma Land Rover conversível. Mano, uma BMW conversível. A nossa equipe tá evoluindo, mano. Eu queria muito esse racho. Eu também, mano. Olha isso, mano. Eu também, Thi. Rapaziada do céu, eu agora vou pro racha. Mano, eu espero que eu ganhe. Thiago, eu não sei o que você vai ganhar, não sei se eu vou perder. Eu vou pro racha pra saber qual carro que é o mais rápido, tá ligado? Eu tô nessa pilha. Vamos ver. Mano, vamos ver qual carro vai ganhar esse racha. Se é a minha Land Rover conversível ou se é a BMW do Thiago Reis. Mano, meu Deus do céu. Thi. Tem. Boa sorte. Rapaziada, é o seguinte, eu estou aqui na Land Rover. O Thiago tá se preparando aqui. Mano, o Gui vai gravar pra mim de uma hora. Eu sou o cameraman. Leo, pode estar real aqui? E você? Tá com a cara na frente. Não tem. Sabe? É isso? Mano, eu também tava pensando nisso aqui. De verdade. É. Sabe por quê? Tô já o americano. Tô já o americano. Tô já o americano. Calma, ó. Eu vou dar o já, fechou? Eu vou dar o já. Ó, Leo, vem só um pouquinho pra frente. Só um pouquinho. Aê, parou? Ó. Tá preparado? Tá preparado? Três, dois, um, vai! Mano. Mano, ele saiu muito na minha frente. Mano, muito. Muito na minha frente. Mano, eu vou ter que... Ah, não, mano. Ele saiu muito na minha frente. Não vai ter como. Velho do céu. Thiago deu um couro, mano. Thiago deu um couro. Mano, essa Land Rover, eu só tô percebendo que ele tá perdendo os rachos. Mano, não acredito, mano. Não acredito, velho. Thiago, forte, mano. Mano, no... Forte. De modo normal. Mano, forte. 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 Forte, mano. Senti forte. Perdi, mano. Putz, Leo. Mano, senti um delayzinho na hora de sair com a minha Land Rover, tá ligado? E lembrando... Agora eu vou ter que dar uma entradinha na frente. Ela não tá remapeada, nego. É. Ela tá original. Não, mas ele foi no modo comfort, velho. Sério? Foi. Não saí, pulou na frente, mano. Olha isso, mano. Eu tava torcendo pra você. Vai lá, vai lá, vai lá. Viado do céu. Até eu desacreditei. Caraca, nego. Eu fiquei com tanto medo de perder... Que, mano, eu falei... Vai, eu vou dar tudo, viado. Mano, eu desacreditei. Você deu tudo. Você deu tudo. Tu é, mano? Tu é, viu? Rapaziada, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou desligar um controle de tração. Eu não tinha desligado. Eu pensei que ia ser melhor. Ok, vem cá. Eu vou desligar o controle de tração que eu não tinha desligado, tá ligado? Ó, desliguei ali. Na hora que eu falar dois, você já pula. É, pode ser. Puxou? Então vamos, vamos. Vai, Leo. Tá torcendo pra você, cara. Não, agora eu coloquei no modo de corte. Aí. Peraí, deixa eu passar. Deixa eu passar. Vai, 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 vai. Seguinte. Tiago, preparado? Preparado. Preparado? 3, 2, 1. Foi, 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 foi. Nossa, ele ganhou na sua frente, mano. Eu saí na frente, eu saí na frente. Ah, o Tiago saiu na frente. O Tiago saiu errado. Ainda tem que o Tiago... O Tiago saiu errado. Foi, foi, foi. Ah, Tiago, agora que acertei o controle de tração, viado. Ah, eu... Ah, eu devia ter ganhado, viado. Não. Ô... Ô... Não, eu ganhei de W essa aqui, desgramado. Eu saí na frente. Eu acertei, mano, com a tortação. Ficou em 4 mil giro. Eu devia ganhar porque eu saí na frente. Desgramado. Correio. Vai. Peraí, deixa eu ajeitar aqui de novo. Não, peraí, deixa eu ajeitar. Aí, foi, 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 vai. Vai, 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 vai. Sai, desgramado. Vai. Ah, mano, não deu certo. Mano, foi quase, mano. Quase, velho. Nossa, mano. Ficou, mano, lá da lado, rapaziada do céu. Caralho, mas foi mais, foi melhor. Foi melhor, foi melhor, mano. Ficou lá da lado, rapaziada. Agora eu saí certinho com a Land Rover. Mano, mas infelizmente o meu carro é muito pesado, mano. É um carro SUV, tá ligado? É um carro que, mano, ele é um pouco mais pesado por ele ser bem grande desse jeito, tá ligado? Rapaziada do céu. Quem ganhou? Mano, o Thiago por um pouquinho. Ah, mentira, mano. Mano, de verdade. Ali era assim, ó. Ou acelerava pra bater no muro ou freava, mano. Foi assim. Na moral, velho. Thiago foi quase, mano. E ó, só que dessa vez eu diminui o sistema. Ah. Ah, acho que não, hein? Ah, vai dormir. É verdadeiro. Pá, bosta. Renan, tá perdendo. Tá perdendo? Tô. Você sai perder pra mim também. Ah, vou pegar com o Camaro. Léo, deixa eu falar com você agora o que ele falou ali, ó. Ele vai colocar no motosport agora, nego. Então, taca na frente. Vixe, até mudou o som do carro. Ó, sai antes, sai antes. Vem, Thiago, vem. Tô sangrando. Parou, 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 pá. Eu vou testar o móvel no meu braço. Ah. Não fica chateado. Não, demorou. Motosport, tipo assim, eu gastei uma grana no carro. Não, demorou. Só que, ó, lembrando, galera, se eu perder, o Léo tem um Camaro V8. E, mano, eu aceito. Eu acho que essa aqui você não vai ganhar, mano. Essa aqui? É, porque eu tava andando com frente de mão puxada. Agora eu vou soltar. Vai. Então tá bom, vai, ó. Calma. 3, 2, 5. Ah, não. Não. Não, mano. Velho do céu. Thiago do céu. Viado, eu vou bater no seu carro, velho. Eu vou jogar na sua frente, viado. Eu sou o fracasso. Eu sou o... Perdeu, Léo. Eu perdi de todas as bandeiras, então. Oxe, na moral, viado. Vem, Léo, vem. Ô, Thiago. Eu vou bater no seu carro. Só que o meu carro foi ganhando velocidade. É, Léo. Que eu não vou, né? Ele tentou jogar, só que o bobo imato. Ah, mano. Eu... Vixe Maria, mano. Mano, eu perdi. Eu perdi, felizmente. Tô pouco. Tá felizinho, né? Tá felizinho. Ah, Thi. Você mereceu, mano. Seu carro tá muito forte. Não, mano. Tentei roubar, tentei bater, tentei fazer estudo, mas seu carro tá muito... Pode vir Mercedes-Bomba. O quê? Pode. Vermelho. Pode. Com o Lounge, pode vir? Pode. Só não pode vir Camaro. Você não tem nem tamanho primeiro pra me enfrentar. Ó, eu tenho que olhar assim, de baixo, pra você. Então, sabe o que eu faço? Ah? Ó, você que estraga meu carro. Vem aqui, seu idiota. Derruba ele, derruba ele. Mas nem parece que o Renan é adulto, né? Mas ele parece criança. Não, Renan, as meninas falam isso. Diz, menina, faz esses três meses... Total um mês, você cantei de aranha. É? Ah, sabe aquela parte de cima da onde faz chi? Até grudou ali. Gosto ruim que negócio ali, né? Tu é? Tu é? Tu é, mano? Mas é o seguinte, Thiago. Ô, Thi. Valeu pelo racha, mas eu quero falar uma coisa pra você. É, mano. Vai vir um monstro. E o monstro é monstro, velho. Eu tô ligado. O monstro tem... Tem tudo que você imagina. Tá saindo da sala um monstro, meu amigo! Você, irmão, cara, o V8 é muito forte, mano. Eu tô ligado. Aquele dia que você saiu com a I8, você quase venceu o I8. É, velho. E o I8 pra gente é o chefão. É. É o Midas. Midas. Mas eu tô decepcionado com esse carro aqui, de verdade. Eu vou falar bem a real pra você. Não ganhou uma, velho. Não ganhou um. Nenhum racha de nenhum ninguém. Ah, é. Com a minha X1, você ganharia. Pega ela, por favor. Deixa meu carro ganhar de alguém. Você é um carro... É verdade, Jato. Não vai ter carro agora pra você ganhar o objeto do Gui. Tá forte, viado? É, mano. Não tem. Sem mancada mesmo. É, meu camarada. Eu vou ter que fazer um planejamento pro Camaro. Ah, mas você tem que entender assim, ó. Ia ser legal a Land Rover. Vamos ser sinceros. Se colocar Land Rover, nosso... Viado, seu carro chamou muita atenção. Sim, não. Pelo amor de Deus. Não, esse é um carro pra ser forte e bonito. Não é carro pra racha, tá ligado? O carro não faz... Mas eu vim fazer esse racha com você porque eu não sabia se você realmente ganhava da BMW. Mano, eu vim com mó medo. Então agora perdeu pra todos, Léo? Ah, vai dormir, ó. Você nunca nem andou com aquele carro velho lá, ó. E o seu funcionou, né? É, o seu funcionou, sai da piscina hoje. Não, eu tenho alguns ajustes. Você colocou o coffee do lunch no painel pra parar de acender a luz? Não precisa mais. Você desconectou o fiozinho lá de dentro? Tirei um... Dei um tiro de airsoft na lâmpada. Bom, Léo, você deu essa opção, beleza? Vou fazer os meus rachos que eu tenho que fazer. Demorou. E depois você pode pegar o seu V8 pra você, tipo, respirar assim. É, eu quero ganhar essa porra, tá ligado? Demorou? Demorou, mano. Vamos ver se vai ganhar dinheiro. O Camaro é Mercedes agora, será que dá um... Melhorou agora, bomba? Melhorou, melhorou. Então vamos. Demorou? Você vai desafiar o Camaro ou não de rover dele? Não, mas eu vou do mais baixo, do mais alto, né? Ah, não. Vai, vai, vai. Ah, não. Você vai ganhar do L1 de outro, né? Você vai fazer o desafio I8, ganha do I8. Vou ganhar todo mundo aí, não vai ter graça de assistir os vídeos. Pode que vai, vai ganhar todos, ó. Ganhei, ganhei, ganhei. Legal? É. É isso. Fiz um caporte só até hoje? E perdeu. Perdi. Pelo menos eu ganhei já, alguns acham. Mano, eu vou deixar esse vídeo pra aqui igual eu falei, mano. É um carro tipo de passeio, tá ligado? Não é um carro de corrida. Mano, se você curtiu esse vídeo, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for esse vídeo, demorou. Valeu, falou. Então... Tchau, tchau.